Você sentiu isso? Olha ele lá! Ah, delícia! Poderam descer dentro de essas ideias, hein? Para de se humilhar! Não, não. Ele tem toda a razão. Perita! Beleza, então. Dá licença. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, dá licença. Meu véi, acaba ficar gostoso, tem que caminhar todo dia aqui, ó. Eu quero ficar assim, ó. Definido, definidinho assim, ó. Definido. A gente vai chegar lá. Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos. Dá pra não cair, pô. Tá aí, bebê? Dá pra não cair. Dá pra não cair, pô. Parece que tá aí, bebê, fazendo... Dá pra não cair, pô. 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 Posso apertar esse monte de arsino? Não, vocês são doides, hein? Oxe, vocês são doides por cima do cara, meu irmão. Vai matar... Vai matar o cara. Bora, meu irmão. Bora! Vem, bora, porra! Bora, meu irmão, bora! Bora, meu irmão, bora! Bora, tipo, feche! Negativo! Nossa, um jota, porra! Eita porra, hein! Eu tô morrendo! Aí, porra! Peraí! Rola um tirinete de pau! . . . . . . Foi mal aí, homem! Desculpa aí, meu patrão! Foi mal, velho, foi mal aí, pô, foi mal, perdão, foi mal, foi mal, foi mal, imagina, foi mal aí, tá bem, ah, irmão, desculpa aí, pô, desculpa aí, pô, desculpa aí, pô, desculpa aí, pô, eu vou continuar lá, velho, pô, caramba, pô, irmão, ajuda a gente. Ajuda ele aqui, ajuda ele aqui, pô, que bagulho feio, mano, nossa. Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui pra falar da Blaze, tá, que é um site de jogos, onde você pode ganhar e você pode perder, tá? Então é pra você que é maior de 18 anos, beleza? Ó, dá pra... eu tive uma ideia. Por favor, a gente vai, a gente vai imprimir o papelzão pra passar por trás aqui, 18, e tipo aquele cheque lá do noticiário, e jogue com responsabilidade, e aí passa por trás, gostaram? Não, que? Não. Pronto, eu vou fazer o próximo vídeo. Bom, gente, então jogue com responsabilidade, tá, pra você maior de 18 anos, tanto faz você ganhar como você perder, então é importantíssimo jogar com muita responsabilidade, tá? E conta com suporte 24 horas na plataforma. Eu vou jogar aqui o Mines, tá, que é o jogo das bombinhas, vejam aí como é que funciona. Eu tô aqui na minha conta com 10 mil, só que eu tô com vontade aqui de fazer algo... algo... Diferente. Ih, que merda. Eu vou aumentar o número de minas, eu vou botar 15, que é bem difícil, tem 15 bombinhas aqui dentro, e eu vou aumentar a minha quantia pra 5 mil. Então, se eu acertar uma, eu não sei nem quanto é que eu vou ganhar, mas eu vou ganhar muito, porque eu aumentei o número de bombinhas, que tá mais difícil, e eu botei 5 mil. Que isso, rapaz, você está empurrando? Só que eu acho que eu vou escolher aqui o centro. Tô apostando aqui só em uma rodada. Vamos ver se eu ganho. Ah, moleque, é louco, véi. Só em uma rodada 11.667. Não, véi, loucura. Eu não vou tentar de novo, porque é muito difícil, então já em uma tá de boa. Que isso, véi. Ó, eu escolhi a do meio, botei 15 minas pra ir, e acertei, ó. E aí? Loucura ou não? Loucura. Loucura de verdade. Tem um monte. Tem um monte do lado. Isso aqui foi o literalmente passar pelo fino, do fino, do fino. Ih, que loucura. Passar roubado, velho. E outra coisa, gente. Pra você depositar, você vem aqui, ó, nesse botão vermelhozinho, tá? Aqui eu tenho todas as opções de Pix, tá? Você pode depositar por Pix, depósito no mínimo de um real. E você pode sacar também, peraí, 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 também via Pix, tá? Tá. Você utilizando meu código, você vai receber um bônus aí de até mil reais, mais de 40 rodadas grátis, tá? Pra novos usuários da Blaze. Então é isso, você utiliza meu código, clica aqui no link, vai aqui na descrição que tem todas as informações, beleza? Então é isso, deixa o like e salva. Deixa eu pegar o peito, deixa eu pegar o apoio aqui, peraí, tu tá me puxando. Bora, cara! Bora, cara! Ai, meu Deus, tá chegando agora uma informação péssima, triste, que uma carreta com três pessoas, diretor, três pessoas acaba de colidir contra uma motinha pequena, estilo Jogue. Olha, todo mundo sobreviveu? Que ótimo! Vixe, o espaço tá desgraçado. Foi mal, pô, foi mal, foi mal. Peraí, pô, como é que eu vou me levantar agora? Chama um reboque! Tem que ser um reboque, pô, chama uma pessoa aqui na praia pra ajudar. Peraí, peraí, pô. É bom demais, pô. Aí foi culpa minha. Vocês péssima de mim, é culpa minha, bora. Foi mal, pô, foi mal. Bora. Eu vou tentar saber que eu não sei uma trilha aí. Foi mal aí, foi mal aí, pô. Posso, bora, posso, bora. Deita aí, deita aí, irmão. Foi mal aí, vixe que eu matei o solzinho aí. Ah, eu tava tentando, eu tava tentando. Bora, bora. Foi mal aí, irmão. Desculpa aí, velho. Meu irmão, que queda danada, meu irmão. Tu fica fazendo... Aí fica tombando, pô. Sim, pô, mas tu não tem. A gente tá junto. Eita que pariu, quer pô, porra da câmera? Eu vou matar o cara. Bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Eita lá. É, pô, ajuda a gente aqui, pô. Mão, eu quero matar o cara. Ajuda a gente aqui, vim cá. Vai matar o cara, bora, bora, bora. Eita. Meu Deus do céu. Às vezes eu tenho pena, mas passa muito rápido isso, mano. Tu vem ajudar. Oxe, ajuda o cara, bora. Tu vem ajudar, tu atrapalha, pô. Ajuda o cara, pô. Tu vem ajudar a gente e tu faz isso, pô. Oxe. Como é que tu quer ajudar nesse jeito? Ajuda aí, irmão, ajuda aí. Pô, pega esse negócio aí, mano. Pô, meu irmão, o dinheiro do cabaí, pô. Pega aí, meu irmão, seu dinheirinho, seu trocado, velho. Tu vem ajudar, meu irmão. E piora o negócio, velho. Vocês também é pra lá, pô. Tu é de Bahia. Santa Rita, vocês também é pra lá, pô. Bora, bora, bora. Pera aí. Ajuda aí, ajuda aí, pô. Ajuda ela aí, ajuda ela aí, pô. Pera aí, calma, pô. Pra que não me derrubar. Vem pra cá. Pra frente, só calma. Vai, ajuda ela aí, ajuda ela aí, pô. Bora. Bora aqui, bora aqui, irmão. Ajuda ela aqui. Isso tá seco, tá grosso, velho. Vem cá, irmão. Tá precisando do negócio? Vocês tão foda, pô. Olha ali, ó. Dá um solzinho ali pra aquela pegadinha que tu acabou de cair. Aê, para comigo, papai. Eu devolvi logo, pô. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aí, senta aí, irmão. Senta aí. Dá um solzinho ali. Ali, ó. Porra. Dá um solzinho ali, 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 ali. Porra, irmão. Ali também, ó. Dá um solzinho ali pra câmera. Um mutirão que exigiu quase 24 horas de trabalho conseguiu salvar uma baleia encalhada em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. É ainda um filhote de jubarte, mas já pesa mais de 7 toneladas. Ele foi encontrado por pescadores ontem à noite encalhado na Praia Rasa, em Búzios. E foi só a notícia se espalhar que muita gente foi até a praia pra tentar ajudar o animal a voltar para o mar. Rapaz, depois desse trabalho todo, a gente teve que contar com a ajuda do trator. Valeu. Quero agradecer a todos que ajudaram. A ajuda do trator aqui, ó. Agradecer a todos que ajudaram.